Em nome do Padre, do Niro, do Espírito Santo, amém. O cara não me deixou fazer meu gorge ad, mano. Cara, é porque nós tá com time Full High Potter, mano. Faltado, é o High Potter, mano. O cara tava pedindo pra cancelar a partida no Mítico, velho. Cai! É o Bangas! Ai! É o Bangas! É o Bangas, my friend, é o Bangas. Ai, meu coração. Cara, pelo menos uma coisa tem de bom aqui no time, né? Um Lucian? Não. O quê? Não vai passar de 100 minutos essa partida. Passa! Mano, essas partidas aqui dá certo, velho. Você confia? Você confia no time Full High Potter? Confio, mano. Então pega aqui na minha varinha e ajuda na lane, bora. Pederaça safado. Ah, mano. Olha isso aqui. Por que que tem dois na gold aqui, velho? Vou saber? Tô indo gotinha. Ô, meu Deus do céu, brother. Pra que isso aqui, velho? Do nada, um Fred aqui na minha lane contra a Leslie. Será que pegaram o meu red, mano? Cara, eu acho que seu red não pegaram não, cara. Pro red, cara. Pegaram não, pegaram não. Vai tomar daninho, Leslie. Vai tomar daninho slow, Leslie. O que que você quer aqui, Lasleyzinha? Eita, eu saí da moita, eu saí da moita. Deu ruim. Cara, a Nana roubou o blue deles, Jack. Boa, braba. Agora que eu vi o chat que falou pra mim, mano. Braba, isso, mano. Você quer o quê? Você quer aqueles guzins de edit, guzins de highlight ou guzins de criação de conteúdo? Cara, eu acho que a Nana já vai matar o cara ali. Eu quero ver o guzins de criação, mano. Criação? Tá bom. Full criação. Pô, mano. Olha a vida. Olha a vida que o cara sai, mano. Nossa, Sides, como eu queria estar fazendo AD aqui, Sides. Você não faz ideia. É mesmo, é? Eu vou base, mano. Eita! Não, cara. O cara não esperava o Vali, né? Quem usa, mano? Que droga, cara. Não, o Vali que quebrou muito. Cara, não vou atrás aqui não. Olha a Lesley aí. Deixa eu te contar um segredo. Conta até dois. Delas. Rei delas. Esse é o segredo, meu chapa. Vou ver a Lesleyzinha com o cara. Eu tô com vontade de farmar em cima da Lesley. Aproveitar pra farmar aqui. O cara tá farmando. Quem farmou? O Vali. O Vali farpou? O Vali farpou, cara. Agora é pessoal. Agora é tudo pessoal, cara. Não dá pra sua mãe, cara. Agora é tudo pessoal, cara. Solei, hein? Que isso. Solado. Vai brilhar no escuro, Lesley? Mano, os caras estão por aí? Só pra eu poder saber se eu bato na torre. O Frederico tá aqui. O resto eu não sei, pô. Eu tô batendo na torre aqui de um modo meio ousado. Mas vamos. Ó, confia no time dos maguinhos. Toma, Fih. Daqui a pouco a gente não tá dando nem dor de dano, tá ligado? Ei, ei. Tô descendo aí, hein, Fih. Beleza. Tenta dar uma pokeada na Lesley aqui, vai. É pra eu finalizar? Descer é highlight ou... Não, não. Ela ainda não está miada, meu chapa. Não, mas você quer highlight ou criação rápida? É criação, mas peraí. Só pra fazer a criação, vamos fazer direito. Tá aí pra tu já, ela. Cadê ela? Ué? Meu Deus, o cara tomou um jibre, mano. Ah, foi lindo, né? É né, gente, tá né? Bruno, não. Não. Muito bom, cara. Bom, vou fazer a boa. Partiu. Calma, calma, calma. Criação ou highlight? Criação ou highlight? Vamos tomar gank, vamos tomar gank. A gente vai tomar gank, polenta. E não tem problema, não tem problema. Criação ou highlight? Rápido. Cria light. Aí, eu tô falando que a gente vai tomar gank, o cara não acredita, mano? Ah, mano, eu vou... É, eu vou farmar, cara. Ia dar bom. Tem que acreditar, cara. Aqui o cara querendo me deixar bobo aqui. Faz ideia do cara, meu chapa. Ó, a Lesley já no susto, ó. A Lesley vai tomar daninho, que eu até mudei o item que eu vou fechar aqui, mano. Utei, bora. Que aqui? Não! Ai, a Shang pega, a Shang pega. É, confia. Ei, deixou os caras correr. Eu também fui bem animal, né? Dá pra flashar agora com a ult do Gord, né? Dá. Eita, Nana, o que você tá fazendo aí, Nana? Protege a Naninha, pelo amor de Deus, gente. Pô, Valerzão tomou dano já, hein? F Valer ali, hein? Tá, dá pra dar uma F Valerzinha ali, hein? Vou pegar meu Blue, pegar meu Red. Aquele momento que eu só queria estar de Flameshot. Já que o flash eu sou incompetente demais pra usar... Já assistiu aquele filme, não era uma vez no Saber? Já. Só quero ver. Mano, a Karina vai apertar quatro botões e vai matar todo mundo. Você bota fé? Com certeza. Ih, sou Leslie, sou Leslie, sou Leslie. Sou Leslie, sou Leslie. Agora, deixa eu meter o meu pé aqui, que tem a Karina descendo. Deixa eu fazer recuperar a vidinha. Já volta pra torto. Eu recupero a vida aqui no Herminion, pô. Fredinho, Fredinho tá aqui, ó. Fredinho já tá na torto ali, tá? Menino tá foito já, ó. Entende lá, entende lá. Subiu mid ele. Uh, ele vai deixar quem eu acho, hein? Eu tô sem ult, tá, pão? Não consegui pegar, tá bom. Hum, não estunei não, não estunei não. Ó, ó a garota Leslie. Quer que eu ult na torto? Bom. Outro garante. Boa, 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 molecão. Mano, o Valir tá muito mal posicionado aqui, velho. Tô indo na back da Leslie. A Leslie aqui, ó. Flash aí. Meu brother. Ih, ah, não. Mano! Reio da papação. Caraca, velho. Caraca, eu nunca pensei que ia haver guard e Leslie aí no mesmo time, tá ligado? Mas não é no mesmo time? Ô, no mesmo time não, não é na mesma partida. Bugamos um montão agora. Eu vou base, pão. Bora lá, bora lá. Mano, essa Leslie vai morrer que nem vai ver do quê, mano. Vai achar que foi pra um kit, porque... o que e aí o rei vai prestar do rede sai você corre a tua sorte é que o valia nasceu blue na hora vai ele ficou preso ali dentro do covil tá ligado eu vou lá no mídia pão eu também ele vai tomar o rei delas delas ai chablau ai ai chabral e esse aqui vai tomar slow até o final da vida o boneco do caradacha não sabia disso não só é pra minha novidade o rei do socorro não tem uma carinha subindo na beck galera vai apertar três vezes a útil eu avisei e essa aí nem tava difícil de perceber o pai é bom até quando é sem querer nessa área e será que só vai chegar aqui o hoje vai ganhando como a gente tá ganhando é porque sabe né e a cão e a cão e saizão né moleque eu vou ter que falar aqui ó peraí e é cão e saizão não perdem também tem ganho de ao contrário a gente só perde quando é para criar conteúdo e falar que a galera ruim né não eu tenho que dar um chablau ali no meio do e será que você virou o tom mano acho que eu tô com uma cara se eu tô não sei mas acho que a gente pega um passando aqui ou então farro a gente o cara acho que a gente pega um passando aqui ó aí eu subi aqui calma aí para limpar um daninho nele vamos pegar a visão dali debaixo vou ter que descer lá na minha torre tá é um saber mano e é uma leslie junto aí eu tô indo tô indo tô indo eu tiro os dois mago toma ult toma ult por mim vou tentar é meio que ele tá miadão já aí ó leslie tomou slow quem tomou o tipo é por você o vale tadinho o opa e agora que vai lhe tá morto bom era para tá o estunei e aí aí e aí tá o lascas valeu bro nada bro esqueci esqueci disso aqui ó agora você já pode fazer um favor pra mim size segura na minha varinha cadê o saber aqui mano Olha a minha bolinha voando aí, ó Caraca, colocou todo estranho, velho Porra, é bolinha voando, é varinha quebrada Deixa eu jogar ele no red, né? Ah, Sazio, tá de sacanagem Ah, não Não, Sazio, pelo amor de Deus Então dá um bom também, calma aí Beleza, cara, agora depois Calma aí O Saber tá concentrado E leva aquela torre lá do bot, hein Ele não gastou dois Mano, olha o Saber Split Como é que vai ela, meu chapa? Pesado O cara vai querer deixar a gente bobo aqui A gente faz a boa, eita, corre Que ruim? Não, a Karina meio que ameaçou matar a gente aqui Eu acho que a gente não mata Ah, não queira que eu dei dessas Nossa, achei que minha pena iria continuar Eita, olá, Sazio, eu morri Tô chegando Tem que chegar rápido Se não, eu tô de F Pega, pega, pega Boa Volta aqui, Leslie Você não vai correr de mim, não Ai, meu Deus do céu O nível das gameplay que a gente traz, Sazio Amizade Faz bem, cara Faz bem Aliás, tá chegando na época, né, Sazio Valeu, Natalina Valeu, Natalina Por que tem uma nana a descer, Natalina? Ai, tá errada Ela não tá Também não tá certa É, a nana a suporte é descer, cara E aí, Canute, beleza? A Canute pediu um salve de você aí E aí, Canudão Salve, maninho Maninho, a vontade de ir mais um medo Fui Calma que eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Fui de novo Me congelei Me congelei E aí, tá Desculpa, Saber Sou lado Tomo E aí, ferrei Mas eu não errei, não Morreu, morreu já Na back side Tem uma Karina aqui na back side Aí, aí, aí A legend tem uma Karina aqui, sai É mesmo, é? É E aí, tá que saiu errado o bagulho Ó, lascas Ô, Minion Cara, esse bot tá osso, hein, mano Lascou A Leslie pegou visão Ai, 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 ai Solada, Leslie Ah, ela me cancelou Meu nome, meu nome Aí, aí ela foi malandra Cara, eu vou explitar o bot, mano Vou fazer a boa de explitar o bot aqui pra gente Morri, morri, morri Uh Fique vivo, Saiz Stay alive Estou, estou Cara, a Nana pode fazer penetração, né, mano? Sim Bem que Defesa machucava Defesa É Isso Então, aliás, não tem por que fazer Seria bom ela fazer uma caçadora É, mano Eu não abro muita daquele large ali, não Ó, se ela fizesse caçadora, dava bom É até estranho falar isso, né? É, fazer... Ah, Nana, faz uma caçadora aí, Nana Pior que nem é meme Não, estou fazendo Era uma vez Leslie Duvido Errou Nossa, ferrou Agora tem que sair A milhão É gigantesca aqui no top, velho Cara, se é o que tem mais... Guarda só o de Bullorder Não, eu estou guardando já Ora bolas Ora raios Ora raios Tchau Ainda tem minha ult, tá? Tá bom O que é o que estamos fazendo me shot? Olha o saber aqui, ó O saber é onde? Pegou? Eita, galera Calma, calma Que eu vou tentar Neutralizar o rei Hum Mano, eu vou ultar logo no Lorde aqui Pra poder limpar logo o Lorde, mano Fechou, fechou Na rota Leslie, você não vai levar essa torre não, Leslie Aí levou a torre pior Que é a do mid, tá ligado? É Bem dessa botinha, faz botinha de penetração Você pode que eu vou fazer mesmo, mano É só juntar um troco aqui Forte aqui Vai ser xablau Mano, vem, Saber Vem brincar comigo Dig, dig, joy Dig, joy Bye-bye Mudaninha, hein, Valir? Olha lá, olha lá, Valir o torre E aí, Sasuke Boa noite, manito Eita, tomei a chablau Usada da leve, levou o básico Ai, ai, ai Chegando no top Chegando no top O que que tu tá? Ei, Muntum Devolve o meu ping, Muntum Nossa, ainda estuneou Vale o torre, tá? Pra sair da minha Da Meu stun Moletão Devolve o meu ping, Moletão Ó, Nana Precisa fechar a caçadora, mano Urgente Tá legal Que o jogo tá na mão dela, né? Sim 90 mil defesa mágica ali é punk Eu já nem sonho mais em dar dano nos caras Pior que você tá dando real, né? É, convenhamos, amigão Você é Dano real Beleza, bacana, né? A passiva, meu chapa Mas aí O resto do dano é tudo mágico Tô tampando na penetração Deixa eu vender minha botinha aqui Comprar uma botinha de penetração Tudo com o Lorde, eu acho E essas moita aqui, quem abre? Então, amigo O cagaço de passar numa moita dessa Tem que ir logo Tem que ir logo Tem um saber aí, ó E aí, já foi É, acho que eles vão querer forçar a briga aqui, se pá, hein? Será? É o over? Não É, se eles forçassem, era o over Mano, qual a chance disso aqui funcionar, velho? Que? A gente ganhar com essa comp, mano Eu não sei, cara Mas sou brasileiro Sinceramente, eu acho que não tem chance, não, cara Olha lá, mano Mandando recauzinho Vai flashar pra trás X-stune ainda, meu chapa Tá morto Boa Cablau Usei geni, mas vou morrer Eu stunei a Karina, mas tô sem FPS, mano Cheguei a stunar a Karina, mas meu FPS sumiu, velho Calma aí, Valina Na moral, quer conversar? Então vem Galera, eu tô dando o meu melhor pra segurar isso aqui, galera Opa, o que que eu vei, Karina? Passou bem? Passou bem, Karininha? Ah! Puta! Talvez o fim seja triste Talvez o fim seja triste, cara Mas eu vou te falar uma coisa Até duas Eu me diverti Valeu a pena Eu me diverti, não, cara? Eu faria de novo Tudo de novo Você achou legal? Achei legal Eu gostei da partida Eu gostei da partida Sério? Esse título é legal? Eu achei muito legal, cara O Bangas é o único jogo que ao invés de jogar clássica pra se divertir Tu entra na ranqueada que a galera faz a mesma coisa que faria na clássica, tá ligado? Isso que é o legal Isso que é o legal Nada, Nene Bom, galerinha A gente deu o nosso melhor A gente tentou o nosso melhor Ainda assim não foi o suficiente pro time do Harry Potter Mas é isso aí, mano Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô esperando vocês no próximo vídeo que tá aparecendo ali na direitinha É só clicar, hein? Vejo vocês lá E falou Tchau 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 Tchau